Música Na sessão desta terça-feira, os deputados votaram o projeto que autoriza o governo do Estado a criar um programa de atendimento para vítimas de violência doméstica e abuso sexual, especialmente mulheres, crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência. O atendimento deve se estender também aos agressores, como forma de evitar a reincidência de casos. De acordo com o texto, o Poder Executivo pode promover convênios para executar o programa. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada e segue para a análise do governador. Há também um fenômeno que diz mais ou menos assim, famílias violentas, crianças violentadas, adultos violentos, Isso é um ciclo, né? Então, ao ser esse ciclo, é importante que a gente também trabalhe com os agressores. E já hoje, entendimento no Juizado da Violência contra a Mulher, de que esses agressores também têm que ser submetidos a uma responsabilização através de uma análise de uma equipe multidisciplinar. Então, para as mulheres, atendimento psicológico, para elas curarem suas feridas e para os homens utilizar esses cursos de responsabilização para que eles tenham consciência do que eles estão fazendo. E foi votado o projeto que quer proibir farmácias e drogarias de exigirem o CPF dos clientes no ato da compra, sem deixar claro que essas informações serão utilizadas para registro de dados e que podem ser utilizados para concessão de promoções. O projeto do deputado André Correia diz ainda que deverão ser expostos avisos em locais de fácil visualização para orientar os consumidores e os estabelecimentos que não cumprirem essa norma poderão ser multados. Essa proposta diz ainda que esse projeto é uma forma de preservar informações pessoais dos consumidores baseado na Lei Geral de Proteção de Dados. Esse projeto recebeu uma emenda dos deputados e retorna para a análise das comissões. Estudantes da rede pública e privada do Estado, que são atletas de alto rendimento, podem ter benefícios na grade curricular para poder participar de competições e processos seletivos sem prejudicar os estudos. De acordo com o projeto dos deputados Tiago Rangel e Índia Armelal, os alunos podem ser dispensados das aulas durante o período em que estiverem atuando em competições oficiais, além de poderem realizar provas em datas e horários alternativos. A matéria recebeu sete emendas e retorna para a análise das comissões. Estamos falando de atletas de alto rendimento, que vão viajar pela seleção e ficam uma semana, duas semanas fora. E eu sou exemplo disso. Quando eu viajava pela seleção ou alguma competição importante, ficávamos uma semana, duas. E quando eu chegava, eu tinha professor que queria reprovar, não entendia. E isso vai ajudar, porque a ideia é que o atleta, ele seja alguém. E para ele ser, ele tem que estudar. Então, para evitar que ele abandone o colégio, que é o que mais acontece com jogadores de futebol, com nadadores, a gente está tentando formular essa lei para que as instituições, tanto públicas como privadas, entendam que faz parte da vida de atleta. Há da outra proposta da deputada Índia Armelal, que pede a criação de um programa de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência doméstica no Estado. Através deste programa, o governo do Estado ficaria autorizado a celebrar parcerias e convênios para que as aulas ocorram de forma gratuita em centros esportivos, centros comunitários e em estabelecimentos de ensino da rede estadual. O texto recebeu três emendas e retorna às comissões. Então, na prática, a gente vai tentar ter locais abertos que sejam de fácil acesso para que mulheres recebam instruções para se proteger e tentar avaliar um potencial agressor, digamos assim. Não sou a favor de quando dizem que todo homem é um potencial agressor, que usam muito disso, mas a realidade é que a violência contra a mulher vem aumentando e isso nos preocupa. Então, nós queremos preparar nossas mulheres para conseguir, sim, reagir, entender que ali não pode passar, ela vai ter um olhar diferenciado.